Negra Se não aguenta ouvir pode sair Aqui é Negra Linha Aqui comanda Apoiada por mais de 50 mil manas Essa é minha fama Negadrama Quanto décadas são pétalas me fez florir História Eu mesmo aqui escrevi Glórias, vitórias, eles estão por vir Você vai sentir Chego queimando Incendiando No meu comando Sou eu queimando Chego chegando Incendiando No meu comando Sou eu queimando Sou eu que defino o meu lugar Onde vou chegar eu vou procurar Nunca foi sorte pra conquistar Tive que lutar e não vou parar Só que tava lá Entende do que eu digo Só que tava lá E vai subir comigo Rodeada de amigos no povo perigo Eu já posso ver meu futuro é lindo Um grito é passado o rap é compromisso E por isso eu aviso Chego queimando Incendiando No meu comando Sou eu queimando Chego chegando Incendiando No meu comando Sou eu queimando Chego chegando Incendiando No meu comando Sou eu queimando Chego queimando Chego queimando Lumeu comando